Vou te ensinar a fazer um formigueiro digno para suas formigas. Ele é tão simples de fazer, com um resultado impecável. Vou montar um formigueiro de 20 por 30 centímetros. Na internet você não vai conseguir um por menos de 160 reais, e ainda menor que esse que vamos fazer. O que vamos fazer você pode conseguir fazer por menos de 70 reais. Você pode já ter alguns materiais em casa e pode sair mais barato. Já tenho vários modelos desses formigueiros, e eles servem para uma vasta espécie de formigas. Só não servem para formigas cortadeiras. Nesse vídeo vou ensinar a você montar esse formigueiro e como manuseá-lo. Se der algum problema, vou mostrar como você pode desmontá-lo. Vou deixar todos os links aqui na descrição de onde eu consegui esses materiais. Vamos precisar dos seguintes itens. Uma placa de acrílico, gesso, massa de modelar, mangueira de silicone e um pote. Alguns outros itens, como cola e caixa de papelão, você pode já ter em casa. Eu vou pintá-lo, mas não é necessário se você não quiser. Eu vou direto ao ponto sem enrolação. Vamos pegar essa placa de acrílico e a massa de modelar. Com essa massa, vamos construir o formato do formigueiro. Você pode fazer ele da forma que quiser. Começaremos fazendo as câmaras e os corredores do formigueiro, lembrando de deixar um espaço da borda, de mais ou menos um dedo de tamanho. Dependendo da formiga, se as câmaras ficarem muito perto da borda. Ela pode tentar furar o gesso. Com essa distância, ela não vai tentar sair. Agora, com a massa de modelar, faça pequenas esferas. Coloque-as sobre a placa de acrílico, de forma que elas fiquem retas, na parte de baixo e curvadas na parte de cima. Dessa forma, será mais fácil de ver as formigas e mais fácil de tirar essa massa do gesso depois. Veja um pouco da construção acelerada. A cada câmara, você interliga por um corredor. Eu aconselho você fazer de forma aleatória para ficar mais interessante. Nosso formigueiro precisa de uma câmara especial. Onde vamos colocar água para manter a umidade no formigueiro. Vamos fazer da seguinte forma. Faça uma câmera larga sem corredores, deixando-a isolada do formigueiro. Faça um pequeno corredor para que possamos colocar a água. Deixe um espaço entre essa câmara e as demais, para que as formigas não entrem ali de forma nenhuma. Se não ela conseguirá fugir do formigueiro, vamos continuar a construção. Uma das câmeras na borda, você vai fazer um corredor que sai do formigueiro dessa forma. Aqui será onde vamos instalar a praça de alimentação depois. Apenas essa câmara pode ter a saída e a entrada do formigueiro. Você não necessariamente precisa fazer todas as câmaras simétricas. Faça cada uma de uma forma. Pelo menos é o que eu estou fazendo. Vamos ver o resultado depois. Bom, aqui já terminamos a primeira parte, para irmos para o próximo passo. Certifique que está feito tudo da forma correta. Deixe as câmaras com a mesma altura de um dedo de altura. A câmara de água sem entrada para dentro do formigueiro. E se você fez a entrada do formigueiro, agora vamos para o passo seguinte. Você vai precisar de uma caixa de papelão. Você pode substituir por isopor ou madeira. Ele só vai servir como molde para nosso formigueiro. Ele vai ser descartado depois. Eu encontrei uma caixa perfeita. Cortei ele com mais de dois dedos de altura. Para que o formigueiro caiba completamente dentro dessa caixa. Após colocarmos a placa de acrílico dentro da caixa, certifique que a massa de modelar está tudo em ordem. Depois disso, não dá mais para mudar nada. Agora vamos preparar o gesso. Pegue um pote para misturar o gesso e uma garrafa d'água com antecedência. O gesso pode secar rapidamente, então muita atenção. Misture o gesso com água de forma que ela fique bem homogênea. Nem muito líquida, nem muito seca. Jogue essa primeira mistura sobre a massa de modelar. Faça vibrações para que o gesso contemple todos os espaços. Para não deixar o formigueiro muito fino, faça mais uma massa de gesso. Após isso, você vai deixar secar por um dia. Eu deixei secar por quatro horas e ele já estava seco. Agora vamos tirar nosso formigueiro da caixa de papelão. Aqui está nosso formigueiro pré-formado. O próximo passo é tirar essa placa de acrílico. O que é simples, porém eu perdi o vídeo fazendo isso. É só separar a placa de acrílico do gesso. A massa de modelar vai ficar colada na placa. Vamos tirar essa massa para usar num próximo formigueiro. O gesso também vai ficar sujo com essa massa. Vamos lavar ele para não deixar nenhum vestígio. Agora com ele já limpo. Vamos deixar ele secar completamente antes do próximo passo. Você pode ver que ficou um pouco de papelão grudado nas bordas. Como eu vou pintar não faz diferença para mim. Se você se incomodar, vai dar um pouco de trabalho para tirar. O que não atrapalha em nada o formigueiro. Eu poderia ter passado uma fita na caixa de papelão para não acontecer isso. Agora vamos pintar o formigueiro. O que não é uma regra. Eu tenho um formigueiro que não pintei. O resultado é o mesmo. Porém, você tem que se atentar a isso. A tinta que você utilizar não pode ser tóxica. Eu não tenho prova que a tinta tóxica mata as formigas. Porém, não é nada bom correr esse risco. Essa tinta que eu estou usando não é tóxica. Vamos tirar a poeira do gesso e começar a pintar. Eu vou pintar apenas a parte de fora do formigueiro. O que não impede você de pintar e fazer do seu jeito. O que não impede você de pintar e fazer do seu jeito. Nosso formigueiro está quase pronto. Deixa a tinta secar para colar a placa de acrílico. Eu vou colar com o Super Bond. Porém, eu já fiz com cola branca e já deu certo. Porém, tem que tomar alguns cuidados que já vou te falar. Agora, com a tinta seca, pegue a placa de acrílico e tire a película de proteção. Você vai passar o Super Bond ou a cola branca nesses pontos do formigueiro. No meio e nas bordas. Apenas em uma área específica, você não vai passar a cola. Não passe em volta da câmara de água, pois aqui a água vai ter contato direto com a cola, contaminando o formigueiro. Nesse caso, se for Super Bond, não vai descolar. Mas se for cola branca, vai sair a cola. Agora, com a placa de acrílico, centralize ela no formigueiro e segure por um tempo. Se for cola branca, vai demorar para secar e você vai ter que colocar algum peso em cima. Cuidado para não arranhar a placa. Se você quiser, pode deixar a película de proteção até o final do processo. Dependendo da cor da tinta, se você colar com Super Bond, esses pontos vão ficar visíveis para sempre. Se for cola branca, não vai ficar nenhuma marca. Próximo passo é instalar a praça de alimentação. Pegue um pote do tamanho de sua preferência e a mangueira de silicone, faça a medição necessária e corte. Você pode muito bem fazer de uma forma mais longa. Eu gostei de deixar a praça bem próxima do formigueiro. Você vai ter que fazer um furo no pote. Eu esquentei uma chave de fenda para isso. Se você for de menor peça, ajuda a um adulto. Instale a mangueira no formigueiro e no pote. Eu observei que a entrada ficou um pouco elevada. Então, com um pedaço da mangueira, eu fiz meio que um degrau para as formigas acharem mais rápido a entrada do formigueiro. Com cola quente, juntei o pote e o formigueiro, tampando quaisquer frestas. Nosso formigueiro está quase pronto. Deixe ele secar totalmente antes de usar. Não tenha pressa. Na praça de alimentação, você pode enfeitar e deixar um ambiente mais agradável. Você também pode passar graxa nas bordas e deixar o pote aberto. Porém, lembre-se de sempre conferir se ainda há graxa. E não deixe suas formigas escaparem. Ou você pode tampar o pote mesmo. Para manter a umidade, você vai inserir a água naquele furo que deixamos. Por isso, não é bom passar cola nessa parte da câmara. Não há necessidade de umedecer todos os dias. Faça isso em dias quentes ou duas vezes nas semanas. Não encha totalmente a câmara. Essa não é a água para as formigas beberem, e sim para manter a umidade. Os líquidos açucarados e os alimentos, você vai colocar na praça de alimentação. Imagine que suas formigas morreram, e você precisa abrir o formigueiro. Para isso, você vai ter que deixar o formigueiro submerso na água para que ele descolhe. Se for com o Super Bond, vai dar mais trabalho. Mas tem que ser feito da mesma forma. Então, eu aconselho você a usar cola branca. Para inserir suas formigas nesse formigueiro, é só colocá-las na praça de alimentação e deixá-las encontrar a entrada da colônia. Não deixe as formigas na luz de forma nenhuma, deixe elas em uma total escuridão. Eu tinha um formigueiro que durou mais de três anos sem qualquer tipo de manutenção. Para isso, você vai ter que cuidar bem de suas formigas. Eu tenho alguns formigueiros que comprei pela internet. Para ser honesto, eu não gostei muito. Eles servem mais como decoração, mas é a minha opinião. Bom, nosso formigueiro está pronto para receber as próximas formigas. Num próximo vídeo, eu vou passar para esse novo formigueiro. Até um próximo vídeo e boa construção. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus